Ao chegar em casa hoje decidi Escrever uma canção só pra nós dois Será que ainda tem saudade em chorar por mim? Será que ainda lembra do tempo que já se foi? Eu nunca imaginei tão de repente te encontrar Fazia oito anos que a gente não se via Engraçado como eu fui pra outro lugar E você formado em direita e agronomia Me lembrei do beijo do primeiro dia em que te amei Em frente a casinha onde eu morei Ali nasceu o amor Mas éramos tão imaturos Éramos tão inseguros Erramos com medo de amar E sem nenhuma experiência Até se esgotar suas forças Se hoje eu tenho eu quero dividir Ostentar pra esperança levar o mundo sorrir